Olha aí, Farol. A manchete da Apoliex diz o seguinte, Helmano Ferrer participa de inauguração com o prefeito, doutor Pessoa, discursa e gera polêmica. E aí ela pergunta, vice... Como assim, Apoliex? Ou Apoliana? Eu havia comentado aqui que domingo teria a reinauguração do Clube do Servidor, de fato teve, foi uma manhã de festa, uma manhã inclusive de homenagens lá, algumas personalidades foram homenageadas pelo prefeito durante o discurso, e uma figura, claro, que me chamou a atenção, que esteve lá, fez discurso, elogiou o prefeito, foi o ex-senador Helmano Ferrer, que aparece aí nas imagens, inclusive no momento em que ele discursava, recebi a informação de que ele tinha feito esses elogios ao prefeito, e eu fui lá saber, apurei, perguntei para algumas pessoas que estavam presentes e me foi confirmado. E o que é que gera a interrogação? É justamente porque ele está afiliado hoje ao Progressistas, partido que faz oposição, está nas pedeiras de oposição. É verdade, agora que eu vim perceber. A Prefeitura. E assim, ele é cotado, inclusive, para compor eventualmente uma chapa majoritária, até no cenário que o Ari trouxe aqui, né, de vice. E só que, deste jeito, desta forma, eu mandei a foto, inclusive, para o presidente do Progressistas Municipal, o variador Aloysio Sampaio, aí ele falou, calma, risos, eu não entendi, porque eu não estava muito nervosa. Eu entendi, porque... Entendeu como é o calma, risos, quer dizer o quê? Eu entendi. O Ciro já deu lá aquele partido para o doutor Pissot, não é o nome? Avante. Avante, né? E está fazendo, segundo os meus amigos do Podemos, tudo, inclusive, tem um apoio que o Progressista dará no interior de São Paulo, decisivo, não me recordo agora se é Araraquara ou é uma outra cidade, a presidente do partido, a Renata Abreu, que é candidata federal, me parece que é um candidato a prefeito lá do Podemos. E que esse Podemos viria... Olha o que me contaram hoje. Eu liguei atrás do Arthur Duval. Eu queria saber por que ele quer sumir desse jeito, mas ele não me atendeu. E lá diz que o Podemos vem para as mãos do Paulo Roberto da Iluminação, que é quem? É humano. É humano. Paulo Roberto é humano. Ele não é humano, vai para o Podemos e pode ser vice realmente do Pessoa. Eu acho que ele não seria vice do Pessoa, não progressista. Mas se essa conjuntura der certo... Ocorrer. Ocorrer, ele tem muita chance. E daí, ó, olha a inteligência artificial aí. Sobre essa manchete da Poliex, eu tenho duas informações. Eu conversei com a deputada Bárbara do Firmino no final desta manhã. Ela, inclusive, passou a manhã quase inteira reunida com o Silvio Mendes na casa dele. Ela me disse que eles começaram a conversar às 10 da manhã. Estão bem, Silvio? Silvio. Eles começaram a conversar às 10 da manhã. Eu falei com ela quase uma, quase entrando no ar. Ela disse, olha, quase três horas de conversa. Porque eu liguei para ela, não sabia que ela estava com o doutor Silvio, por isso que ela não me atendeu, para perguntar uma informação que ela não tinha no final das contas, que é o que eu vou revelar agora que eu consegui com outra fonte do progressista. Mas ela me revelou algo mais precioso ainda. Ela disse o seguinte, a minha reunião com o doutor Silvio, quase três horas, foi muito boa. Ela saiu muito feliz da reunião, o que ela me garantiu, e eu disse que iria falar aqui. Ela disse, Ari, não estarei separada de doutor Silvio no ano que vem. Nós estaremos juntos. Sob isso hoje. Juntos, juntos. Ela disse, a hipótese é zero. E diga lá que a mamãe não vai ser vice de Fábio Novo e de nenhum candidato da base do governador. E nem vem para a campanha. Pronto. E ela disse, meu marido também não vai ser candidato a vereador, o advogado Breno Macedo. Ela disse, eu e doutor Silvio, pronto, zero a chance de nós não estarmos juntos. A informação que eu perguntei para ela que ela não tinha é o seguinte, viu a Poliex, não a Poliana, a Poliex, o Progressistas vai convidar os seus membros que estão na prefeitura, os vereadores Graça Mori e Nascarvalho a se desfiliarem da sigla. Inclusive está na coluna Primeira Mão essa informação. Muito sério. Né, sobre essa... É normal, né? É, ofereceu de fato a porta da rua, o vereador Aluísio, ele já fez esse comunicado publicamente. Só um pouquinho, só um pouquinho que a gente está na tela aí. Essa não é a foto da conversa que o Ari relata, a conversa de hoje. Aliás, essa conversa que foi... Quem trouxe essa conversa aqui no Jogo do Poder, semana retrasada? A conversa depois da pescarinha, né? Foi você. Foi a Poliana que conversou com o doutor Silvio e o doutor Silvio disse, eu vou pescar e na volta eu vou conversar com a Bárbara. Pois a conversa aconteceu hoje, o Ari está relatando e foi muito boa, foi uma conversa nota 10. E os dois, deixa a foto de novo. O Ciro Nogueira conversou com os dois separadamente. Separadamente e alinhou. E alinhou. Então pronto, posta aí, ó. Essa pode... Pode sim, Ari. Se a chapa. Não, só um pouquinho Silas. Essa pode ser a fotografia da conversa de hoje. Sim, sim. Os dois animados. Exato. E juntos. Juntos. E com o semblante de coligados. Sim, ela estava bastante animada na ligação. Não é esse o retrato? É, é esse o retrato. É isso que retrata o encontro deles hoje? É isso que retrata. E como trouxe o Ari, sem chance dos dois andarem separados? E sem chance de eles indicarem, no caso de separação, né? Que uma coisa exclui a outra, indicar a vice de Fábio Novo. Exatamente. Pronto. Então tá aí, ó. O Progressistas com a União Brasil estão juntos. Sim, é. O Silvio tem 30 pontos na frente dela na pesquisa. Os Silas querem botar gosto ruim na conversa. A pesquisa que eu vi ontem, ele tem 30 pontos na frente dela. Agora, eu não sei se o cara vai aceitar, eu não sei. Agora, ele tem 30 pontos na frente dela. Mas a chapa, o Ari que trouxe, o Ari, ó. Tá bem que é ele. Não, o Ciro Nogueira me disse, me disse sexta-feira, que não há risco dos dois marcharem separados. Acabou de... Acabou de... Sim, você quer que eu minta? Eu vi a pesquisa, duas pesquisas, ele tem 30 pontos na frente dela. Aqui, tá bem aqui, eu não tô falando da pesquisa. E ela está chodou. Eu não estou falando de pesquisa. Tô tocando de pesquisa. Tô dizendo que o Ari disse que a chapa é Bárbara e Silvio Vice. Acredito que ainda é essa. Pronto, o Ari se trouxe. Então, ele vai abrir mão, pronto, vai abrir mão dos 30 pontos que terá a frente dela. Essa pescaria fez bem pra ele. Mas, Ciras, veja bem, eu perguntei pra ela qual a ação da chapa. Agora, aqueles velhos que andam com o Silvio Mendes, aqueles superintendentes, nenhum aceita isso aí, não. Eu perguntei pra ela qual a a formação da chapa. Mas, quem manda ele? Eu fiz essa pergunta. Eu fiz essa pergunta. Bárbara, qual a a formação da chapa? E aí, ela disse... Ela não vai falar agora? É, ela disse, não, 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 não tá nada certo ainda. Se sou eu, doutor Silvio, a gente ainda vai alinhar isso. Muito bem. Respeito a ele também. Deixou andar aqui, deixou andar. Então, a Paulina, diante disso... Só concluindo, então, no caso, a gente voltando lá pro Elmano, talvez até por esse cenário, talvez por conhecer as informações, a gente tá, de fato, buscando essa aproximação com o prefeito da pessoa. Não é nem buscando a Paulina, porque o... Já tá dentro, né? Ele tá dentro com o Paulo Roberto. E desde a época em que o Inácio acendeu lá o mandato na Câmara, e quando o Paulo Roberto também acendeu, todo mundo dizia, olha, tem um dedinho do Elmano, tem a benção do Elmano. Então, já vem sendo construída, de fato, essa aproximação. Ele, quando eu perguntei se ele tava alinhado com o prefeito, ele não quis dizer com todas as letras, disse apenas que não é oposição à Terezina, que quer prestar o serviço à cidade, mas eu acho que os registros e o histórico não negam essa aproximação maior de Elmano com o prefeito da pessoa. Bota essas fotos que eu te mandei aí, Nájula, que são enviadas pelo Paulo Roberto da Iluminação. Olha aí. Olha aí, Ari, ó. Mais outro evento, então. É, doutor Pessoa, Paulo Roberto da Iluminação, em um animado arraial junino. Quem aí junto? É o Mano ali, de camisetas. É o Mano. Quer dizer, ó a sua gente... Carimba, né? Carimba. Será que tá tudo aqui que tá vivo? Não é o primeiro evento que o Elmano vai. Não, é não. Não, eu tô falando, a Pauliana trouxe o de domingo, da inauguração, o Paulo Roberto tá trazendo outras, e o Paulo Roberto tá trazendo depois que a Pauliana disse aqui do... Já teve outro evento, acho que eu tava de férias, eu tinha mandado pro Arir, né? Isso, a Pauliana, você... Tá do seu. Isso, a Pauliana me chamou a atenção o seguinte, Ari, o Mano foi pra o lançamento da reforma do Mercado Dirceu. E aí eu questionei ao ex-senador, e aí ele disse, não, é porque o dinheiro, essa emenda é minha. Tudo vai ter uma conversa. É, pois é. Tudo vai ter uma conversa. E agora também com o presidente do partido, o vereador Aloysio, dizendo, não, se a vereadora Graça e o... Inácio quiserem permanecer aliados ao prefeito, devem sair do progressista. Eu acho justo, ou não. É justo, não é não, Marta? É justíssimo, Marta. É justo. E foi feito isso com os vereadores, né, do Angelinho e Valdemir, quando eles decidiram se aproximar de Rafael, então, que era uma oposição... Progressistas é a oposição ao governo do Estado. Então, o Elmano não vai... O Zenito. O Elmano não vai ficar. O Zenito, que quando foi para ser a oposição, também deixou. O progressista? Não, deixou o MDB. Ah, sim. Não, eu estou falando, quem quer ficar com... Sim, quem quer ficar com seu pai. Quem não quer ficar com pessoa, se afasta. Quem é a oposição, se afasta. Não, não é só o PT. Na verdade, o problema não, não é só o PT que continua. Um progressista, Silas. Não, eu digo assim, o Elmano não vai ficar no progressista. É por isso que essa informação que me deram do Podemos, ela é. Tem, né? É, e estão dizendo que o Arraiar foi com emenda do Elmano. Ah, agora tudo é... Tudo é emenda, né? Tudo é emenda. Mas estão mandando aqui para mim o seguinte, Silas. O raciocínio do... Não quer se identificar, mas é progressista. O raciocínio do progressista é muito simples. Silvio já chegou no topo. E Bárbara ainda é desconhecida por uma parte dos terezinenses. É verdade, é verdade. Ele tem 15 pontos à frente dela. Então...